oi gente tudo bem oi gente é esse mais um vídeo do aliexpress só que esse é um pouco diferente esse é o freebies muito diferente esse é freebies então a gente foi no site pelo aplicativo e o site aliexpress pelo aplicativo do aliexpress e escolheu o produto que a gente queria ganhar é não é de graça é praticamente de graça a gente só paga um centavo pra poder receber o produto né então você também pode participar do freebies se você quiser é só instalar o aplicativo do aliexpress no seu telefone e escolha dentre a lista de produtos que tem lá o produto que você quer isso se você não for um blogger ou tem um canal no youtube se você tem um canal no youtube como a gente a gente fez um pouco diferente a gente entrou em contato que eles colocaram assim procurando blogs youtube está mais ou menos é super famoso é para poder fazer parceria e gravar um vídeo fazendo avaliação dos produtos que a gente recebeu em casa aí a gente se inscreveu eles aceitaram o nosso canal o meu canal português canal dele russo nosso canal não tem muitos inscritos como vocês sabem mas mesmo assim eles aceitaram então se você tem um canal um blog o site você também pode escrever para eles ver se eles vão avaliar seu site seu blog seu youtube né e ver se pode participar ou não a gente até agora está tendo boa experiência e a gente vai recebendo coisas direito em casa ele fica três pacotes é mas só dois são figuras não é o nome é o nome é que funciona mesmo a gente já recebeu coisa em casa e já viram um vídeo que eu ganhei aquele óculos de 3d e e agora a gente recebeu mais duas coisas que a gente vai abrir agora com vocês e mostrar e a gente vai achar falar nossa opinião tá então é isso espero que vocês gostem do vídeo então é só assistir para saber o que a gente ganhou a gente depois também é mais três ou quatro pacotes também é ainda e vai chegar depois chegar gente depois uma ou duas semanas vai fazer também outra parte do vídeo só que a gente tem que fazer logo esse porque já chegou então a gente tem que fazer porque tem um prazo né então a gente tem que fazer esse logo depois vão tirar o próximo a gente faz e mostra pra vocês também primeiro gente eu vou abrir primeiro esse pacote aqui é verde primeira vez em verde aqui está dizendo calças ele colocou aqui mesmo o valor de um centavo mas a gente vai deixar o valor real do produto a gente pagou um centavo né como eu falei mas eu vou deixar o valor do produto real então veio aqui uma carta sobre o depois eu vou ler direito olha veio uma carta aqui primeira vez que uma compra veio com uma carta tem até o tipo que dois dólares é menor se você botar esse aqui agora corta então essa calça olha calça de moletom parece muito boa qualidade então gente olha veio até não saquinho bom olha de 11 pode usar para outras coisas também bom pode fechar e abrir muito grossa muito grossa sério aí eu pensei que o tamanho ia ser pequeno grande pra você mas acho que não é isso pra mim porque é pra mim esse é calça de homem olha porque era opção que tinha o ano de mulher então a gente essa calça pra ele e muito grossa mesmo e por dentro é feliz olha muito grosso chega a ser pesado aqui a barra assim né mas apertadinho como sempre e tiver aqui tem um pra emarrar na cintura achei bonitinho assim essa cor bom e o elástico também forte não é bom tem um bolsa de chame tem um bolso atrás está vendo ela escala tipo penial lager tipo de prender sabe que ela foi uma presença que peneu 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 camp e tipo de quem peneu essa que primeiro primeiro e dois bolsos na frente gente isso aqui muito boa qualidade sério eu não sei se para brasileiras porque é muito grosso é muito quente é pra não ficar talvez não se for no lugar frio na montanha é não na montanha vai ficar na montanha é bom olha eu estou muito grosso muito bom vale a pena esse aqui vale a pena o tamanho está escrito aí deixa eu nem ver aqui por dentro não tem tamanho não tem extra eu eu acabei escolher não falando para o vendedor ele colocou extra large super grande mas parece que esse extra large não é tão large essa tênis extra para ele escolheria o m eu acabei esquecendo né inteligência então a gente olha como ficou não repara bagunça porque aqui a gente tem algum um cobertor porque está frio mas extra large ele é magro como vocês sabem né e ficou bom pra ele é um sexta large sério melhor então melhor não comprar comprar um extra extra se tiver porque deixa eu ver que na cintura na cintura dele bom ele nem ele nem apertou ali olha na barra também bom na na pé né normal um pouquinho para ser tão pequeno até pouco pequeno mas eu não é extra large ele com certeza não é extra large então a gente vira atrás para ver atrás para chineses eu posso extra large um brato chineses então é segunda e final de freebies nos pacotes essa máquina para tirar cabelo a gente sabe porque a gente está escrito lá não na coisa na cara na cara que a gente quer dizer olha gente a caixa bonita né então não a marca da da coisa da máquina é fli fai com né para vai com aqui escreve que dois anos garantia é se você dois horas carrega 45 minutos você pode então é bom que você pode usar essa máquina sem fio né é bom também é também tem chat indicado é tipo quanto descarregou carregou normal só vem um pouquinho amassada né na atrás chute chute na da primeira nota não é porque gente essa máquina era tipo um kit até se você quiser trabalhar com vou deixar a foto aqui do olha três eu vou deixar a foto aqui do da propaganda dele mas essa máquina vem com um kit para você trabalhar com aquele coisa aqui ó tipo para cortar cabelo vou para você cortar seu cabelo em casa não sujar sua roupa né muito bom então mostra que vem então tem é três portadores coisa é para ser lá o nível né gente deixa mostrar o sim 3 na satira as né se as gabinete para casa esse é um aí tem esse dois e esse aqui é que é uma no alto também que já tem dois milímetros muito bonita máquina pequena muito pequena compacta é para via e já tá funcionando já tem bateria e veio com adaptador aqui ó é assim quadrado mas aqui no brasil também não é assim mas aqui na ucrânia também não é mostra lá como quadrado também não é então eles mandaram adaptador então bom então também veio nesse saco um kit com pente esse daqui pequeno para limpar a máquina né e esse um óleozinho vou abrir para você então vou abrir esse pacote aqui com a capa né para proteger a roupa de cabelo ver como é que eu acho uma coisa muito grande olha muito grande olha muito grande aqui assim ó não é como vocês podem ver aí bota aqui muito grande cobre até da perna muito grande cobre se for a o tronco todo com a perna então não suja nada se tiver sentado porque eu achei ela leve pequena para viajar eu acho muito bom porque você pode carregar né não precisa de tomada toda hora pode antes de sair carregar e também na montanha pode quando você começa a ser bastante para fazer assim então eu achei boa olha eu achei ela muito bonita muito bonita cor vermelho preto muito legal então eu acho que esse produto vale a pena só por olhar agora a gente não fez um super teste né mas a primeira impressão eu vou tentar é a primeira impressão que ela é boa olha pequenininha na minha mão na mão também pequena olha é nada tipo silenciosa barulhinho normal barulho então gente agora a gente vai para o último pacote esse último pacote não é do freebiz a gente mesmo comprou no no 11 11 de setembro de setembro de novembro né só que demorou 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 muito para chegar porque é um pacote grande eu acho que por isso né demorou e esse eu vou abrir porque agora é minha vez né esse é o último e maior de todos por isso que ele demorou mais como eu falei né vou abrir eu conheci acho que esse nome disso aqui em volta olha bem bem embalado parece que vai cair ah não é assim olha pensei que ia cair ah mas tá furando aqui apesar deles terem embalado bem foi o amassadinho aqui mas eu acho que não aqui ó mas eu acho que não tem tanto problema então gente esse daqui é uma sapateira olha assim caíram alguns pauzinhos ela tem três andares muito que ele queria muito muito mesmo essa daqui você pode então aqui tem vários tem três andares quatro cinco seis então você pode escolher quantos andares quer claro que cada um quanto mais andares mais caro né vai ser essa daqui a gente comprou mesmo foi oito dólares se eu me lembro acho que foi oito dólares e a gente vai usar né com certeza que a gente comprou né mas veio aberto veio rasgado aqui bom que eles colocaram aquele em volta porque se colocasse só esse pacote fininho provavelmente ia rasgar nos correios mas assim foi bom que não saiu nada deixa eu ver se tem instruções não tem instruções gente é só um papelzinho mas eu acho que também não é necessário né instruções só assim só esses dois plásticos e aqui já tem olha pra vocês verem de perto já tem os buraquinhos né que você encaixa os ferrinhos eu achei eu achei bonitinho isso aqui simples e pequena nossa casa pequena então tem que ter tudo pequeno eu acho suficiente porque aqui na Ucrânia é o costume de você tirar o sapato para entrar na casa da pessoa então é bom que já tem um lugar próprio para as pessoas que vêm aqui na nossa casa esse aqui ficou pequeno não você vai mais perto então gente montamos olha ficou assim eu botei aqui mais dois é ele colocou aqui mais dois mas eu achei que vieram três parece que vieram três a mais pode ser porque se quebrar qualquer coisa mas se você quer você pode uma essa arma tipo é mais olha aqui tipo três junto é três de lado aqui mas só três também fica bom eu achei bom tamanho bom também né a gente depois mostrei acho que como sapatos ficou bonito gostei foi esse nosso encomendas de hoje do aliexpress eu espero que vocês tenham gostado achei que interessante as coisas que chegaram eu gostei de tudo que chegou pra mim valeu a pena o dinheiro que a gente gastou um centavo oito dólares desse aqui então a gente é isso escreve seu comentário se você quer comprar e depois no final a gente mostrava como essa coisa do realidade no nosso com sapato com sapato já real eu também vou tirar meio barba de um milímetro meio barba no zero então se você quiser comprar alguma dessas coisas a gente vai deixar o link aqui pra você comprar também e é isso gente espero que vocês tenham gostado deixe um comentário deixe um comentário do que você mais gostou do que você tem vontade de comprar também e é isso então tchau tchau até os próximos vídeos tchau então gente assim que ficou a nossa sapateira achei que ficou bom esses sapatos aqui agora a gente tá no inverno a gente não tá usando só coloquei aqui pra poder mostrar então o sapato dele que é de inverno é bem grande é mais de quilo também né ele é muito pesado porque é com fofo coisa dentro é com cor acho que cor muito não e por isso que ele fica assim maior então se fosse sapatos femininos acho que poderia até dar três aqui a amora com o rabo aqui embaixo tem outros sapatos né então pra mim ficou bom achei bom tamaninho bom pra nossa casa o que que era? ela é muito bom cara tá cabelo muito melhor do que antes nossa velha pode ser porque ela agora mais mas acho que ela tá um pouco fraca porque a gente não botou pra carregar é pode ser porque a gente não é carregando nenhuma vez temцinhos mas querem enfim é eu eu te amo eu te amo te amo